E antes da gente falar propriamente dito sobre a história de vida de Maria Quitéria de Jesus e o contexto político, social e histórico de sua época, eu acho interessante a gente se questionar o porquê é tão importante falar sobre Maria Quitéria atualmente. Na minha visão, eu acho importante porque é imprescindível nós estudarmos a história sem ser por aquele antigo viés dos grandes feitos, dos grandes homens, das grandes guerras, uma dita história geral, enfim. E da gente já pegar esse ritmo de estudar uma nova história com novos agentes políticos, com protagonismo das mulheres, com protagonismo de outros indivíduos que foram silenciados durante muito tempo de serem escutados nessa história. Então, Maria Quitéria, uma mulher que foi de encontro aos ditames de sua época, foi a primeira militar brasileira, a primeira mulher a se alistar e a ocupar um espaço público que era apenas dedicado aos homens, é uma história de vida que eu acredito que é importante da gente saber, até para a gente ter uma outra noção do que foi a independência do nosso próprio país, já que muitas vezes se ensina que a nossa independência muitas vezes foi um simples acordo político ou então que foi centralizado ali no centro-sul, sendo que atualmente, segundo a historiografia, sabemos que não foi bem assim, que é uma história que é muito mais ampla e com múltiplos agentes. Eu vou recitar uma citação de uma escritora, ela foi uma letrada muito famosa no século XIX, chamada Inê Sabino, que quando ela vai falar de Maria Quitéria, ela coloca Primeiramente, quem foi essa mulher, quem foi essa guerreira? Maria Quitéria nasce nos fins do século XVIII na Bahia E é bom a gente também colocar um pouquinho daquele contexto em que ela nasce e cresce. Naquele período, o Brasil ainda era colônia de Portugal e ele estava sujeito ao pacto colonial com a metrópole, ou seja, Portugal mantinha sob seu domínio o controle de todas as rotas comerciais e todo o dinamismo político de suas colônias. O Brasil apenas comercializava com a sua metrópole, teoricamente. E a Bahia de Todos os Santos, localizada aqui em Salvador, poderia abarcar naus, caravelas de várias nações. Então já se sabe que o Brasil comercializava, sim, com outras localidades. No âmbito social, já naquela época, figurava também várias revoltas. A Conjuração Baiana de 1798, a Insurreição Pernambucana de 1817, a Revolução Liberal do Porto, que foi em Portugal, mas que teve grande impacto para se realizar aqui no Brasil, a Guerra de Independência, que foi em 1820. E a Guerra de Independência, ela própria, que Maria Cterna faz parte, que na Bahia durou de 1822 até 2 de julho de 1823, sabendo que as guerras vão até 1825 em outras localidades do nosso país. Havia, como a gente também já sabe, a escravidão, que era uma condição estrutural e estruturante daquela sociedade. E, com relação ao papel das mulheres, no século XVIII e XIX, isso vai se alterando, mas, basicamente, na história de vida de Marectéria, que compreende os fins do XVIII e a primeira metade do século XIX, esperava-se que a mulher apenas se preparasse para o matrimônio, soubesse fazer as atividades domésticas, tecer, fiar, enfim. Fosse um partícipe da vida privada, que ela não adentrasse a vida pública. E quem realmente estava lá no centro das negações políticas e comerciais eram os homens, de forma geral. Dito isso, a gente já pode entrar na história de vida de Marectéria. Pois bem, ela nasce em 1792 no sítio do Licolizeiro, localizado em São José das Itapororocas, onde, hoje em dia, é o distrito de Marectéria, que fica pertinho de Feira de Santana. Naquela época, aquela região toda era o Recôncavo e se localizava na comarca de Cachoeira. Então, Marectéria cresce nessa região e seus pais, Marectéria Maria de Jesus, que é a sua mãe, e Gonçalo de Almeida, que é o seu pai, eles eram proprietários rurais de terras e, naquela época, eles faziam a criação de gado. Em 1802, Marectéria tinha lá seus 10 anos, sua mãe vem a falecer. E em 1803, é feito o inventário de Dona Marectéria Maria de Jesus. E, nesse inventário, a gente já pode aferir que sua família se enquadrava no quesito de família de propriedade rural média. Ou seja, essa família já garantia um prestígio social e um prestígio econômico em sua localidade. Depois do falecimento de sua mãe, Gonçalo, o pai de Marectéria, ele vai se casar pela segunda vez. Só que o fim desse casamento também não é legal. Em pouco tempo, Dona Eugênia Maria vai falecer. Em terceiras núpcias, Gonçalo se casa com Dona Maria Rosa de Brito. E, dessa união, nascem novos filhos e eles se mudam para a Serra de Agulha, onde, hoje em dia, é a cidade de Tanquinho. Nessa nova residência, Gonçalo vai começar o plantio de algodão, o que vai enriquecê-lo ainda mais. Porém, a vida não estava só flores. Mas, principalmente, para Maria Ectéria. Porque, segundo seus biógrafos, Maria Ectéria e a sua madrasta, Dona Maria Rosa de Brito, não tinham uma relação nada boa. Enquanto sua madrasta queria que Maria Ectéria se dedicasse aos afazeres domésticos, se preparasse para uma união de matrimônio, Maria Ectéria estava querendo caçar, andar a cavalo, manejar armas de fogo. Maria Ectéria estava, já desde então, indo ao encontro do que era esperado para ela fazer. Antes da independência bater à sua porta, Maria Ectéria, segundo seus biógrafos, conhece um lavrador chamado Gabriel Pereira de Brito e começa a se enamorar dele. Inclusive, chegam a ficar noivos. Porém, naquela época, lembre-se, isso já era 1822. 1822 era o quê? Já era ali a causa da independência do Brasil em relação a Portugal fervendo ali em vários territórios. Naquela época, no Recôncavo, vários emissários em nome do príncipe Pedro de Alcântara estavam vagando à procura de voluntários para se alistar nos batalhões, para lutar contra as tropas portuguesas que estavam já em território nacional. Quando o emissário, à noite, bate na porta da residência de Maria Ectéria, estavam todos jantando à mesa. Maria Ectéria escuta o emissário falar sobre a tirania de Portugal em relação ao Brasil, que era muito opressora e que, cada vez mais, era preciso recrutar voluntários para lutar contra as tropas portuguesas e, assim, consolidar a independência do país sobre Portugal. Maria Ectéria, escutando aquilo, já fala para o pai, ó, pai, eu quero ir lutar. Mas o pai fala que não, que, primeiro, ele não tem nenhum filho homem e, segundo, ele não via sentido em escravos irem lutar em prol de tal feito. E mesmo com sua filha falando que queria muito ir à guerra, o seu pai fala, não, o lugar de uma mulher é dentro de casa, aprendendo a fiar e a tecer. Maria Ectéria não se deteve por tal comentário de seu pai. No dia seguinte, ela foge para a casa de sua irmã, Tereza, que já era casada e que morava perto de sua residência. Chegando lá, conta que quer, sim, ir à guerra e a sua irmã lhe ajuda. Maria Ectéria corta os seus cabelos e pega as roupas de seu então cunhado, mas não só as roupas, ela pega também o sobrenome de seu cunhado emprestado. Agora, ela não seria mais conhecida como Maria Ectéria de Jesus, mas sim como Soldado Medeiros. Ela veste roupas masculinas, corta os seus cabelos e agora ela mudou de nome. Quando ela se alistou, ela se alistou como Soldado Medeiros, como se ela fosse realmente um homem. E assim ela consegue. Ela entra para o terceiro batalhão de infantaria, conhecido também como Batalhão dos Periquitos, porque em suas golas e em seus punhos era verde e também foi conhecida como Voluntários do Príncipe. Então, Maria Ectéria, durante alguns meses, da artilharia para a infantaria, não foi reconhecida como mulher. Até então, ela era conhecida como Soldado Medeiros e já era, inclusive, muito boa no manejo de armas. Porém, Gonçalo, seu pai, que estava à sua procura desde que ela tinha fugido, encontra. e quando ele a encontra, ele a reconhece por detrás de seu disfarce. E, imediatamente, ele fala para o comandante que não tem nada de Soldado Medeiros ali, que, inclusive, ela é sua filha, que estava desaparecida e requere que ela volte consigo à sua residência. Porém, mesmo Maria Ectéria assustada, possivelmente, que ela tenha ficado, o comandante, já reconhecendo a habilidade de Maria Ectéria como manejo de armas de fogo, fala que não, que se ela quisesse, ela poderia ficar, sim, no batalhão, porque ela era muito boa no que ela estava fazendo. Então, Gonçalo recua e Maria Ectéria avança com o seu batalhão em busca da guerra. Sobre as três vezes em que Maria Ectéria entrou em combate, as três vezes em que nós, historiadores, sabemos, segundo as documentações. A primeira delas se deu em 29 de outubro de 1822, na ilha de Maré. A segunda, que foi dias após, se deu na Batalha de Pirajá. E desde a primeira ocasião de combate, Maria Ectéria já tinha provado o seu valor. Inclusive, alguns soldados lhe dedicaram páginas de poesias em sua homenagem. E nessa Batalha de Pirajá, que foi o segundo combate que Maria Ectéria participou, o general Pedro Labattu lhe conferiu as honras de primeiro cadete, diante de tal destreza em batalha com que ela demonstrou. E além disso, foi requerido para ela um saiote escocês e ao estilo Highlander. Maria Ectéria já circulava pelos acampamentos com uma distinção muito grande. Talvez ela quisesse até dar um toque diferente, dizer que sim, uma mulher pode entrar em batalha, mas que ela não iria entrar com um disfarce ao qual ela já estava anteriormente. Era um soldado Medeiros querendo ser reconhecido agora como Maria Ectéria. A terceira e última batalha em que ela é vista, em que nós temos conhecimento, se deu na Barra do Paraguaçu, um ano depois, já em junho de 1823. E essa foi muito famosa porque Maria Ectéria, à frente de um bando de mulheres muito decididas, conseguiram atear fogo em 42 embarcações portuguesas. Inclusive, foi nesse combate que Maria Ectéria lutou ao lado de Maria Felipa. E além disso, Maria Ectéria se conta que Maria Ectéria, com água até os seios, conseguiu trazer inimigos até as suas tropas. E antes de a gente chegar no fim da guerra, em 2 de julho, na Bahia, né? É interessante eu contar uma coisa pra vocês. Consta-se, segundo a documentação também, que em 31 de março de 1823, antes, inclusive, dessa última batalha, que Maria Ectéria já estaria casada. Mas, peraí. Ela já não tinha um namorado lá onde ela morava. Bem, o lavrador Gabriel Pereira de Brito se encontrava a quilômetros de distância das batalhas. Maria Ectéria tinha se casado em batalha com o furriel João José Luiz. Então, já naquela época, ela seria casada com outro homem. Porém, quando o exército pacificador chega às ruas de Salvador no 2 de julho, comemorando a derrota das tropas lusitanas, Maria Ectéria não é vista com ele, com esse furriel. O que sugere pra nós, historiadores, que, como não se sabe até agora sobre o paradeiro do furriel João José Luiz, que ele teria ou morrido em batalha, ou então que eles teriam já se separado. Mas, o mais provável é que ele tenha falecido em um desses combates. Bem, fim da guerra em 2 de julho de 1823 e se conta que Maria Ectéria é recebida com grinaldas em trançadas das folhas verdes e floridas do cafezeiro pela população. Em 29 de julho, Maria Ectéria é convidada para ir à corte, que agora era no Rio de Janeiro, com Dom Pedro I como imperador. Lá, ela se encontra com Maria Graã, que foi uma viajante jornalista que veio aqui em Salvador. Maria Graã nos conta que na ocasião em que ela e Maria Ectéria conseguiram se encontrar na corte, já que Maria Graã estava hospedada pelo próprio imperador naquele período, que primeiro, Maria Ectéria era iletrada, mas muito inteligente e que Maria Ectéria tinha também traços indígenas no rosto e que gostava de fumar charuto após as refeições e que sempre deveria constar peixe com farinha no seu jantar. Além disso, no encontro com o imperador, Maria Ectéria é consagrada primeiro com o soldo de Álferes de linha, um soldo perpétuo, e o imperador lhe concede a insígnia de cavaleiro da ordem imperial do cruzeiro. Então, ainda em vida, Maria Ectéria é reconhecida pelos seus atos de bravura em batalha. Ela é eleita ao posto de heroína nacional. além disso, Maria Ectéria também pediu ao imperador Dom Pedro I que escrevesse uma carta endereçada ao seu pai pedindo-lhe perdão, visto que seu pai nunca consentiu que sua filha pudesse lutar na guerra. Então, Maria Ectéria poderia ter pensado que com o perdão do próprio imperador que o seu pai poderia perdoá-la por esse feito. Voltando a sua terra em Serra de Agulha Maria Ectéria casou-se em segundas núpcias com Gabriel Pereira de Brito e dessa união eles tiveram Luísa Maria Conceição que foi a sua filha pelo menos a única que temos conhecimento. Passou-se o tempo e segundo seus biógrafos esse período da vida de Maria Ectéria é contado com muito pesar porque pouco tempo depois o seu marido vem a falecer e em 1834 falece também o seu pai Gonçalo um ano depois sua madrasta Dona Maria Rosa de Brito abre o inventário de seu pai consta que parece que logo quando Dona Maria Rosa de Brito abriu o inventário de seu marido de seu falecido marido que os bens do casal já haviam sido varridos restando quase nada para Maria Ectéria diante disso ela e a filha se mudam para Salvador e em 1853 quando Maria Ectéria tinha lá seus 56 anos ela vem a falecer de inflamação no fígado e já cega não se sabe sobre o paradeiro de sua filha mas até agora o que a gente já descobriu é que ela morreu possivelmente solteira a guerreira morre no 800 porém a sua projeção se faz até os dias atuais em 1996 segundo o decreto presidencial ela recebeu o título de patrona do quadro complementar de oficiais do exército e existem uma medalha militar e uma comenda da Câmara Municipal de Salvador com o seu nome e por determinação ministerial sua imagem figura em todos os quartéis e estabelecimentos e repartições militares do país além disso em Feira de Santana próximo do distrito de Maria Quitéria ergueu-se o monumento em sua homenagem em 2002 e esse monumento teve que ser reconstruído em 2015 nesse monumento pode ser visto Maria Quitéria alçando uma espada muito diferente do que é tido no retrato que foi exposto no centenário da independência em 1922 por Afonso Toné em São Paulo em que Maria Quitéria segura a espada assim então até analisando essas obras essa cultura material é possível ver por que que Maria Quitéria muitas vezes não é estudada porque ainda se confunde eu acredito na nossa própria memória histórica o lugar que ela ocupa desde quando ela foi de soldado Medeiros a Maria Quitéria por que que uma mulher não pode ser considerada uma heroína nacional eu quero colocar um trecho da historiadora Márcia Mansor que diz o seguinte tomamos do passado aquilo que nos parece útil as lutas em que estamos engajados no mundo onde vivemos